Patrulha do Consumidor. Atenção, você que faz compras pela internet, é cada vez maior o número de pessoas que optam por fazer compras pela internet. É mais prático, mas também tem riscos. Fique atento ao caso da Eunice, que tá aqui com a gente. Oi, Eunice, bem-vinda. 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 Boa tarde. Ela tá indignada, porque em maio, em maio desse ano aqui, ela comprou um celular num site. Ela ficou entusiasmada com aparelho, smartphone, faz isso, faz aquilo, aparelho bom. Mas entregaram um aparelho falsificado na casa dela. Falsificado. Aí ela, bom, ela resolveu o problema. Ela devolveu o celular falsificado e pediu em troca um tênis, um par de tênis do mesmo valor. Dá um jeito, né? Mas até agora, já passaram seis meses, não entregaram nada e nem devolveram o valor que ela pagou. Vamos ver a reportagem do Carlos Cavalcante. Nós da Patrulha do Consumidor estamos em Hermelino Matarazzo, um bairro tradicional aqui da Zona Leste de São Paulo. Viemos até aqui, atendendo a solicitação da consumidora Eunice Marques de Almeida Costa, de 45 anos, mãe de cinco filhos, que comprou um aparelho celular através de um site de ofertas, do Oferta Prime. O aparelho não era o aparelho que ela estava imaginando. Ela devolveu dentro do prazo de sete dias, só que até agora parece que o dinheiro não foi devolvido. Faz favor. Tudo bem com a senhora? Como vai? A senhora, através do site Oferta Prime, acabou gastando aí dez parcelas, ficou convencionado, dez parcelas de R$ 25,58 por um aparelho que, quando chegou aqui, não era o que a senhora imaginava. Isso, com certeza, verdade. E o que que aconteceu? Assim, eu via, nem foi eu, foi mais meu filho que estava olhando, daí ele falou, mãe, compra-se isso aqui, está barato, pelo valor, né, tudo, não vou mentir, né. E ele pegou e pediu para comprar, daí eu entrei, olhei, daí fiz o pedido. Na hora que chegou, não era totalmente aquilo. Não era o aparelho que a senhora imaginava. Isso. Que a senhora viu lá no site. Isso, não tinha nada a ver. E você ficou chateada, porque, na verdade, você tem aquilo que seria, não recebeu a nota fiscal, recebeu apenas um comprovante aqui, com os valores aí do aparelho celular. Como você é do lar, tem cinco filhos, tem que gastar um pouquinho e tem que economizar. Você fez o possível para poder economizar para ter o aparelho que você sonhava. Isso, é, porque quem tem filho adolescente sabe que eles gostam de, no aparelho do celular, de ficar, né. Eu sinto assim, fico sentida por causa que não veio o aparelho, né. Depois disso, eu tentei trocar por um tênis para ele. Também não. Ah, você, em vez do aparelho, você, naturalmente, queria um tênis para o seu filho. Isso, porque quando não veio aquilo que eu esperava, nós optamos por trocar por um tênis. Também não deu certo. Não deu certo. E foi nesse aparelho aqui, nesse laptop, que você tomou conhecimento da oferta, que, aliás, continua sendo oferecida. 199 reais. Isso, continuou, o mesmo. Só que quando o aparelho chegou, você imaginava que seria esse mesmo aparelho oferecido aqui pela oferta Prime, não tinha nada a ver com o que você imaginava. Não tinha nada, nada a ver com o que eu esperava, né. Com o que você esperava. Tanto é que o aparelho, atrás do aparelho, a marca do fabricante, descolou pouco tempo depois. Descolou, era um adesivo. Um adesivo. E foi aí que você suspeitou que não é exatamente o aparelho original. E outra coisa também, eles falaram que tinha TV, não tinha nada de TV, tinha Wi-Fi. Wi-Fi, também não tinha nada de Wi-Fi. Não tinha nada disso. Nós vamos fazer a ligação na tentativa de sabermos o que está acontecendo. Nada. Só nos resta esperar, vamos continuar esperando. Faz um tempo, já que nós estamos aqui. Ofertas Prime, até agora, difícil. Bom, fica claro que ou o telemarketing está com algum problema, uma dificuldade para atender o consumidor, ou realmente é descaso, né, porque sem condições. Sem condições. Bom, e o que você quer, é claro, o que a consumidora quer, primeiro, respeito. Segundo, que a empresa cumpra aquilo que foi prometido. Ela já também, já está até desestimulada com relação a isso. O que ela quer mesmo agora é a possibilidade da devolução do dinheiro, ou que eles dêem uma satisfação e ofereçam algo para você que te satisfaça. É, que te satisfaça, né? E se você em casa tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante, para a Patrulha do Consumidor. Pessoa simples, uma casa simples, uma pessoa que talvez não tenha um domínio completo da tecnologia, mas que, como qualquer consumidor, sentiu que era o momento. Puxa, agora vou comprar meu smartphone, vou comprar meu celular que tem televisão e tal, cheio de coisas. Aí não deu certo, porque veio o aparelho falsificado, ela trocou por um par de tênis. O problema é o seguinte, do Neonice Celso Russomano, é um aparelho que eu acho difícil por 250 reais, 10 parcelas de 25. Acho difícil, porque o mais baratinho aí deve custar mais de 500 reais. E o tênis, a mesma coisa. Será que, nessa hora, não faltou o bom senso de desconfiar um pouquinho? Você desconfiou, Eunice? De maneira nenhuma. Você não desconfiou? Não. Você não estava por dentro do preço dos aparelhos celulares, dos smartphones que estão no mercado? Ah, a gente ia para ver o preço, né? Você tinha pesquisado? Pelas condições. Oi? Você tinha pesquisado em outros lugares o preço? Pior que não. Não? E como é que você chegou nesse site? Assim, é meu filho que estava olhando, foi ele que pesquisou para falar... Foi atrás da internet, deu busca para ver o melhor preço. Isso. Quantos anos ele tem? Ele tem 15. 15. Aí ele foi procurar na internet, uniu, 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 achou esse preço, estava bom. Conversou comigo, você sabe como que é mãe, né? Mãe quer ajudar o filho, quer fazer tudo. Pô, Celso, agora ela tem o direito de ter esse celular, que foi o que ela comprou realmente, mesmo ele sendo entregue um falsificado? Ela tem esse direito de pedir um verdadeiro sem ser falsificado? Se a publicidade, eu vou até contar alguns casos aqui interessantes para vocês. Se a publicidade anuncia num determinado preço, mesmo que haja erro por parte do anunciante, ele tem responsabilidade sobre o que ele anunciou. E nós já tivemos casos, inclusive lá em Brasília, de uma rede de supermercados, resolveu o problema, por isso não vale a pena falar o nome, resolveu. Colocou o aparelho celular à venda, o aparelho era de R$ 400,00 e eles colocaram R$ 40,00. Nossa! E aí a população foi ao supermercado de Brasília e queria o aparelho, estava lá em exposição, só que na gôndola por R$ 400,00. E aí o gerente do supermercado foi obrigado a vender todos os aparelhos que se encontravam no estoque daquele estabelecimento comercial pelo valor de R$ 40,00. Então a tua pergunta é, se a publicidade é suficientemente precisa e dá a informação, como manda a lei, do preço do produto e tem que dar, e o que é prometido na publicidade tem que ser cumprido, porque senão caracteriza o que a lei estabelece, né? Publicidade enganosa. Aqui para você que está nos assistindo, está no artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o que é publicidade enganosa. Então vamos ver aqui o artigo 67, diz o seguinte, fazer ou promover publicidade que se sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva, pena, detenção de três meses a um ano e multa. Então toda vez que alguma coisa é patrocinada, é publicada, ou seja, é... Propaganda é uma coisa interessante? Propaganda é aquela que não tem fins lucrativos, né? Então, por exemplo, uma igreja faz propaganda dos seus cultos ou das suas missas, então nesse caso isso é propaganda. Quando existe um fim lucrativo, ou seja, é, se torna publicidade, deixa de ser propaganda. Por isso que fala propaganda eleitoral, porque não tem fins lucrativos. Então publicidade tem fins lucrativos, aí cai no Código de Defesa do Consumidor. Prometeu, não cumpriu, ou pelo preço ou pelo produto, e aí o produto está sendo anunciado, é um Samsung? É. No site? No site, no site, na verdade, nem tem uma marca assim específica. Só diz que é um smartphone, é esse que a gente está vendo ali, ó. Nunca chegou na mão da senhora, esse aparelho. E aí diz tudo que ele tem, só que na hora que chegou para você tinha um adesivo da Samsung? Da Samsung. Só que a caixa não tinha nada da Samsung? Também não. Nada. Eu já teve um caso muito parecido com isso aqui, com tipo alguma coisa. É, tipo alguma coisa, aquele lá tinha tipo alguma coisa. Essa questão de ter um produto falsificado, como no caso dela, não são dois crimes ao mesmo tempo? São, são, com certeza, absoluta. Tem crime contra o Código Penal e tem o crime contra o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Agora, ela não deveria, quando recebeu esse aparelho, desconfiou que era falsificado, ela não deveria ter acionado a polícia? Poderia ter acionado a polícia. Poderia ter acionado a polícia. Recebeu um aparelho com um adesivo da Samsung e o aparelho não é um Samsung, Então, isso caracteriza aí, mesmo que não estiver no site, o crime por estar promovendo um produto que não é verdadeiro, que é falso. E, provavelmente, nem nota fiscal chegou. Absurdo. Vem cá, nem nota fiscal chegou. O que eles mandaram para... E esse tênis também, que não chega a seis meses aí, é porque não existe tênis. Pois é, a Eunice até foi boazinha, né, Brito? De trocar o celular pelo tênis. Esse tênis aí não é tênis de R$199,90. Também, esse preço não existe. E isso parece um tênis importado, a gente não sabe. Fala a marca ali, não. Olha, promoção... A marca não fala, mas a foto do tênis eu posso dizer qual é. É Mizuno, né? É um Mizuno. Pois é. Tipo Mizuno. Agora ali, é um tipo Mizuno. É, é falsificado. Pelo preço, deve ser falsificado, né? Só que, para mim, é tipo falsificado do Mizuno, né? Pois é. Olha só. Ou o Brasil. Olha só. Olha o que mandaram para ela. Documento auxiliar de venda pedido. Pedido não é nota fiscal. Você tem direito de receber na sua casa, quando você compra pela internet, o produto junto com a nota fiscal. Para que você, inclusive, amanhã prove que esse produto não é contrabando, que pode ser. Que não é produto de furto. Ou que você não está fazendo pirataria. Isso tudo é crime. Então, olha lá. Olha o que eles mandaram. Válido como recibo e como garantia de mercadoria. Mais nota fiscal que é bom? Nada. Nada. Não te mandaram nada? Não. E você que tirou uma cópia disso quando você devolveu. Foi. Sabe o que podia ter acontecido com ela? A Receita Federal, a Secretaria da Fazenda, podia achar que ela que estava fazendo. Quando ela remeteu de volta o aparelho, que ela estava mandando o aparelho e cometendo crime contra a ordem tributária. Sabe o que é o crime contra a ordem tributária quando não emite nota fiscal? Vou mostrar para vocês aqui. Ah, ela podia ser lesada, então? Ela poderia ser penalizada, né? Inclusive, né? Então, lá. Está aqui. Vou mostrar para vocês. O que diz a lei dos crimes contra a ordem tributária. Né? É a lei 8.137. Está aqui no artigo 2º da lei. Ó. Achei. Constitui crime... Aqui, artigo 2º. Constitui crime da mesma natureza. Deixar, peraí, deixar de aplicar, utilizar, exigir, fazer a declaração. Não está aqui, não. Essa análise que o Celso está fazendo aí é tudo em função dessa compra que ela fez pela internet. Você que vai comprar alguma coisa pela internet, abre o olho aí. Achei, ó. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço ou efetivamente realizada ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Pena. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, olha só a pena. Não é nem detenção, é reclusão. É mais grave. Uma pessoa que não emite nota fiscal está sujeita a ser presa em flagrante delito. Na hora que está cometendo o crime. E é isso que a gente está vendo aí. Vamos ligar lá no site porque se prometeu, tem que entregar. E o que foi prometido tem que ser entregue. Agora, entregar o produto falsificado é crime. Pois é, até usar o produto falsificado que você comprou pode ser arriscado. A senhora poderia ter problemas amanhã ou depois, por alguma razão, cair na mão de uma autoridade. Olha, essa mulher está usando... Até descobrir, é como uma nota falsificada de dinheiro. Se você passa uma nota que é falsificada, isso acaba chegando a você. Mas aquela prova que não foi ela que fez contrabando, que não foi ela que praticou a pirataria, se ela está com o produto na mão e não tem uma nota fiscal. Posso falar um pouco mais? Quem comprou. Sobre produto falsificado, tem um outro risco ainda muito maior para o consumidor. No caso de um celular, a gente não sabe a procedência da bateria, se ela é segura, se vai ter superaquecimento, se ela pode explodir. Eu já vi vários casos por aí que podem acontecer e poderiam acontecer com ela. E a gente está... E o tênis, por sua vez, fazer mal para o pé. A gente está chamando a atenção para todos esses detalhes, não é só por causa do caso da dona Eunice, mas em função de que as pessoas que compram um aparelho celular, que tem bateria ou alguma coisa que é ligada na eletricidade e é que é falsificado, sabidamente falsificado, não é o original, elas estão correndo vários riscos pela lei, pelo Código de Defesa do Consumidor e risco doméstico, de acidente doméstico. E o que é pior, Brito? Há quem responsabilizar na hora que acontece um acidente de consumo, como, por exemplo, a explosão no celular. Há quem responsabilizar? Por isso nós vamos atrás dessa empresa. A gente já está ligando lá na oferta Prime, que é esse site onde ela comprou, e enquanto a produção vai tomando essa providência, eu quero lembrar que ontem nós tivemos aqui, no Patrônio do Consumidor, um drama, um caso que deixou muita gente, assim, sensibilizada, não é, Tice? Pois é, ontem a gente recebeu aqui a dona Magda, né? Ela é mãe do Caio, ela veio pedir socorro para o filho dela, que tem 20 anos e tem paralisia cerebral. E ele precisa urgente de leite especial, medicamentos, além de vários insumos. Mas a mãe dele está com dificuldade para receber esse produto na unidade básica de saúde. A angústia da Magda é tanta e o estoque dela está acabando. Ela tem conseguido doações através de amigos e familiares. E a Patrônio do Consumidor entrou no circuito e recebeu a promessa da Secretaria de Saúde de que haveria, sim, uma solução para o caso. Bom, vamos ver a reportagem, porque na volta teremos novidades sobre essa história. Magda Sodré, dona de casa de 49 anos, tem um filho com paralisia cerebral, devido uma alergia a um tipo de medicamento que ele tomou quando era bebê. Caio tem 20 anos de idade e precisa de diversos itens para que sua saúde seja preservada com a melhor qualidade possível. Porém, Magda não está conseguindo adquirir esse auxílio por parte do Sistema Único de Saúde, o SUS. O que ele precisa? O que ele necessita hoje? Então, ele precisa de frasco de alimentação, equipo, gases, seringa, soro e a dieta, que é o Pepitamin Junior, que é uma dieta hipossódica, hipercalórica e hiperproteica. Ele é dependente de tudo isso, de medicamentos? Isso, ele toma os medicamentos, que os medicamentos eu nunca acho, eu tenho que comprar, porque não tem nem no alto custo e nem no posto. Agora, Magda, você encontra uma explicação, a gente está tão perto de uma unidade básica ali, a gente está tão perto de um local onde deveria estar dando o atendimento necessário para você, e você não está conseguindo isso? Não, não estou conseguindo isso. Já fez solicitações, já pediu? Solicitação, fiz a primeira, não fui atendida, trouxe a segunda, fiz ela assinar como ela recebeu, porque eu ia levar no fórum, mas eu não posso demorar, porque se levar no fórum, vai abrir um processo, vai demorar, e aí eu resolvi estar tentando com a Patrulha do Consumidor. Ele estava com 31 quilos, ele conseguiu chegar com essa dieta, 41. Mesmo assim, está tendo desnutrição grave para gravíssima. Você quando procurou o posto de saúde aqui, diante da sua casa, o que foi dito para você? Então, veio uma enfermeira, pegou todas as receitas, pegaram tudo que tinham, e falaram que 15, 20 dias estava por aí, só que 15, 20 dias, cada vez vai dando data, agora me deram dia 20 agora, e nunca aparece. Nunca aparece. Já liguei para a ouvidoria, para a Andréia, da ouvidoria, onde falou que ela não é a compradora, que se chega ela distribui, que não chega ela não pode fazer nada, e esse vai passando um para o outro, um para o outro, e a gente não chega a um denominador. Magda, mãe do Caio, esteve no palco do programa, e nossa produção ligou para a Secretaria de Saúde. Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Luciano. Ô Luciano, é o Celso Consomano, tudo bem? Tudo bom. Nós estamos recebendo aqui a Magda, que é mãe do Caio, ela está precisando de alimentação inteiral e outras coisas no posto de saúde, que é a UBS Pedro de Souza Campos, e não consegue. Desde setembro, cada frasco de alimentação inteiral, cada lata de alimentação inteiral, custa R$ 276. Ela não tem condição de comprar R$ 8 mil por mês, ela nem sonha em ganhar isso a vida toda dela. E a gente precisa resolver o problema. Como é que a gente faz para fazer isso, hein? O Celso, por gentileza, pede para a sua produção passar os dados aí da munície para a gente, e a gente vai tentar resolver da melhor maneira possível. Tem que ser uma coisa muito urgente para a gente resolver esse problema, porque ela não tem, daqui a dois dias ela não tem mais alimentação nenhuma para ele. E ela estava recebendo essa alimentação de mães que ajudavam, uma mãe dava uma, outra mãe dava outra, etc. Só que ela não tem dinheiro para comprar, não sabe como ela vai fazer com o filho dela nos próximos dois dias. Então, Celso, para a gente saber direitinho o que está acontecendo com a munícipe, por gentileza, pede para a sua produção passar os dados dela para a gente, que a gente vai tentar resolver da melhor maneira possível. Tá bom. Ok. Então, vamos fazer o seguinte, eu volto com ela amanhã aqui, com uma resposta de vocês, tá bom? Ok, então. Muito obrigado. Nada. Bom, pelo menos atendeu. Sim, e educação nota 10. Falou, objetivo e tal, não dá para ser agora, mas com os dados dela, a gente espera que isso dê em alguma coisa, né? Acompanhe agora a continuação deste caso, ao vivo, no palco do programa. A Magda está aqui com a gente novamente, bem-vinda, Magda. Bem-vinda. E essa história teve uma continuação, porque o Luciano nos atendeu, vocês viram aí, e agora a curiosidade, a pergunta que não quer calar. Celso Consomano, essa história evoluiu? Pois é, a história evoluiu e vamos ver se de fato resolve o problema, porque estou achando que não. A Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo informa que todos os insumos que são de responsabilidade da Prefeitura, ou seja, 180 frascos, 35 seringas de 20 ml, 30 equipos foram entregues à família da paciente, do Caio, no dia 29 de outubro. Em relação à dieta inteirão, esclarecemos que ela é fornecida pela Secretaria Estadual de Saúde, após o pedido ser formalizado pela Unidade Básica de Saúde, que é o OBS. Fato já ocorrido. O pedido foi protocolado na Divisão Regional de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, no dia 3 de outubro, conforme anexo. Então, a primeira pergunta é o seguinte, 180 fracos, 35 seringas de 20 ml e 30 equipos, era o que ele precisava, o que o Caio precisava? Não. O que você pediu? O que a nutricionista do Hospital São Paulo pediu foi 150 frascos, 60 equipos, 60 pacotes de gases, 60 seringas e 2 frascos de soro. Isso não foi entregue? Não foi entregue. Você me disse que esse material que estavam entregando para vocês ainda tem efeito? Ainda tem, os 30 equipos que chegaram, a maioria ainda é de péssima qualidade, a maioria vem furado. O que? A mangueira do equipo vem furado? A mangueira do equipo vem furado, então eu tenho que trocar... A hora que você está fazendo a alimentação dele, via enteral, começa a pingar fora pela mangueirinha. Que horror. E como ele tem muitos médicos, quando eu estou dentro dos hospitais, é o protocolo, eu tenho que descartá-los. Quando eu estou em casa, ainda eu posso passar o dia inteiro com um, mas quando eu estou no hospital, eu tenho que descartá-los. Depois da alimentação, descarta e coloca o novo. Por isso que a nutricionista pede 60 equipos por mês, coisa que não chegou. No mês passado chegou 2 e esse mês chegou 30. E quando chega, chega furado. E quando chega, chega furado. Tem um problema aí, né? Prefeitura, Estado, quer dizer, ninguém sabe quem é que vai resolver. O material que você tem lá não serve. Não serve. Não serve. Então eu preciso ligar de novo para a Secretaria de Saúde do município de São Paulo. Essa é uma parte. A segunda é... Aqui está dizendo que no dia 3 de outubro foi feito o pedido. Quando que você fez o pedido pela primeira vez? Antes de começar os Jogos da Copa, a enfermeira Juliana esteve em casa e pegou toda a relação de tudo o que ele precisava. Ou seja, ela saiu da UBS, atravessou a rua e foi na tua casa. E foi na minha casa. Na frente da casa dela. Ela pegou todas as receitas, todos os médicos agendados do Caio, dizendo que até eu teria transporte como eu estava tendo na outra cidade. Ou como você tinha em Peruíbe. Em Peruíbe. Porque nunca me faltou transporte especial, já que ele tem a cirurgia de escoliose, todas as dificuldades. Então seria o atende aqui em São Paulo, né? Nunca. Ou a própria ambulância do posto, que tem uma ambulância do posto que dá suporte para o posto. Nunca. Nem retorno me deram desses agendamentos e nunca apareceram uma situação. Aí minha filha pegou os papéis. Quando você tem que levar ele no hospital, como é que você faz? Eu coloco ele na cadeira, subo e vou embora. Pego a lotação, pego o metrô e pego o ônibus. Com ele na cadeira. Com ele na cadeira. Que dá 2 horas e 15 minutos até o Hospital São Paulo. E até a ACD. Era melhor ter ficado em Peruíbe. Então eu queria entender da Secretaria Municipal de Saúde, da Coordenação Especial de Comunicação do SISCOM, o que é que está sendo feito pelo Caio. Porque aqui está muito claro, né? E informa que todos os insumos que são de corresponsabilidade da Prefeitura foram entregues. Está errado? Estamos ligando para a Secretaria Municipal de Saúde. Vamos conversar de novo com o assessor de comunicação. Porque será que em Peruíbe ela tinha todos os amaratos lá para ele? Quem nos atendeu ontem foi o Luciano? Foi isso? Entendi. Alô, quem fala? Luciano. É ele. É Luiz? Ô Luciano, é o Celso Consomano. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bom. Luciano, você me fez uma nota aqui e a gente já leu a nota no ar. Você deve estar acompanhando aí no programa. Só que veja, o que foi pedido para o Caio não foi entregue. Tudo que foi prometido pelo Caio, que seria de responsabilidade da Prefeitura de São Paulo, não foi entregue. Eu gostaria que você conversasse com a mãe que está aqui, para que ela te explicasse. Porque essa história não começou em outubro. Em setembro, na verdade, quando ela pediu para o pessoal da UBS assinar o recebimento, que foi no dia 25 de nove de 2014, conforme esse documento que eu tenho em mãos aqui, isso foi porque tinham perdido, perdido a solicitação da nutricionista, não foi isso? Pode falar com o Leonardo para explicar para ele. Luciano, desculpe, está acabando. Por gentileza. Pois não. A gente, o nosso posicionamento, nós fazemos por meio da nota, tá? Então, a gente não vai ficar discutindo de ponto a ponto, a gente esclarece o caso por meio da nota. Tudo bem? Não, o problema não é esse. O problema é o seguinte. Está faltando, inclusive, informação dentro da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Por quê? Veja, se os pedidos foram feitos, se ela mesmo, a mãe, viu no sistema, porque a própria funcionária da UBS mostrou para ela que estava no sistema, ela não tem o atende, ela não tem a ambulância para levar o Caio para o hospital, ela não tem o equipamento que teria que ser dado. O equipamento que está sendo dado, os equipos, são de péssima qualidade, estão furados, tá? A mãe está denunciando isso aqui publicamente. Quem está comprando isso? A que preço está sendo comprado? Acho que vale uma fiscalização aí, não vale, Luciano? Ô, Celso, a informação que nós temos aqui é que a... que essa senhora, a mãe do Caio, está sendo bem atendida na UBS... Não, vamos ouvir lá. Por favor, é verdade isso? Agora, enfim, a gente responde por meio da nota, né? A questão do leite ali é a questão da Secretaria Estadual da Saúde, que já foi feito pedido para eles. Agora, a gente gostaria que vocês também entrassem em contato com a Secretaria Estadual. Pode falar, Magda. Luciano, peraí, só peço um pouquinho de sensibilidade da sua parte, para ouvir a mãe, para ouvir o que a mãe tem a te relatar, para que você, como assessor de comunicação da Secretaria de Saúde, possa ir aos órgãos competentes da Secretaria e conversar com eles, e a mãe falou publicamente. Então, eu gostaria que você ouvisse, por favor, pode falar. Então, Luciano, eu mudei para lá antes de começar os Jogos da Copa. Eu tive visita da enfermeira Juliana e da nutricionista Mônica, onde pegou todos os papéis, todos os encaminhamentos de todas as necessidades do Caio. E isso não vem acontecendo. Eu estive várias vezes no posto, já que é só atravessar a rua da minha casa, e está dentro do posto, e nunca apareceu. Quando eu conversei com a nutricionista do Hospital São Paulo, ela que me deu a ideia de começar a protocolar, para aí vocês ficarem responsáveis. Eu tirei o machérico de tudo que eu levei e pedi para a Cristiane protocolar, onde a Cristiane me virou o monitor do computador e me amostrou que realmente os pedidos dos insumos do Caio já estavam todos pedidos desde junho, e não tinha aparecido. No mês passado, me trouxeram 150 frascos e 2 equipos, nada mais. Esse mês foi 180 frascos, porque eu não sei, já que a nutricionista tinha pedido 150, 30 equipos e 20 seringas de 20, onde os equipos, a maioria vem todos furados, onde eu tenho que substituir 2, 3 vezes por dia os equipos. E a dieta inteiral até hoje não apareceu. Pois é, Luciana, a dieta inteiral eu vou cobrar da Secretaria Estadual de Saúde, não tem problema nenhum, já que é responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde. O problema é que os outros equipamentos que ela deveria receber na quantidade que foi solicitada pela nutricionista, isso não está acontecendo. Fora isso, se ela está tendo todo o atendimento lá, você teve ambulância para levar o Caio a algum lugar? Não, a enfermeira Juliana esteve lá. Você teve o programa aqui de transporte da Prefeitura de São Paulo, que é o Atende? Bem diferente de Peruíbe, que parava uma ambulância na porta da minha casa, parava na porta do hospital e só saía a ambulância quando o Caio estava com os médicos terminados. Então, e aí ela muda para São Paulo, Luciana, porque em Peruíbe não tinha médicos para atender o Caio. E o próprio pessoal lá disse, olha, é melhor você mudar para São Paulo, já que o Caio vai ser operado lá no Hospital São Paulo, que está sendo atendido, que é o Hospital Federal, do Governo Federal. Então, muda para lá, porque aqui a gente não tem como socorrer o Caio se ele tiver algum problema mais grave, não foi isso? Foi, como aconteceu, que no mês retrasado ele teve a hemorragia. Se eu estivesse lá, teria perdido. E a situação dele é grave, Luciana, é grave. A situação dele é triste, ele já não consegue se alimentar mais, ele precisa das coisas, ela tem necessidade, ela não tem condição de pagar. Então, eu gostaria de, por favor, veja de novo com as informações que ela te deu, veja de novo o que está acontecendo, nós vamos aguardar, já que você só fala por nota, nós vamos aguardar aqui, o mundo está virando o seguinte, é tudo por nota. Daqui a pouco as pessoas vão sentar uma do lado da outra e vão namorar por nota também, porque vai ser tudo por mensagem. Mas assim, por favor, Luciano, Então, amanhã nós vamos voltar de novo com o caso, eu vou conversar com a Secretaria de Saúde, considerando que esse pedido não devia ter sido feito na data em que vocês colocaram aqui, que no dia 20, que no dia, aqui vocês dizem, no dia 3 de outubro, conforme documento anexo. Isso está desde antes da Copa do Mundo. Então, que deu o atendimento satisfatório que a Secretaria de Saúde está alegando, através da UBS lá, da UBS, Pedro de Sousa Campos. Não tem, está faltando. Então, vamos voltar amanhã de novo, está bom, Luciano? Tudo bem, Sousa. Está, muito obrigado. De nada. E vai por nota mesmo, né? O Luciano insistiu no negócio da nota, o Luciano disse que a parte, uma parte é com o Estado, a outra parte deles, ela está sendo bem atendida, palavras dele, tudo bem, a informação que ele tem lá. Agora, além desse caos todo que a gente vive na saúde, e um dos motivos desse caos, é exatamente essa fragmentação que existe do atendimento. É, atendimento da Prefeitura, o leite é do Estado, o não sei o que é da Federação. Agora, o Caio, que é quem está doente, é o paciente que precisa urgente de atendimento, de medicamentos, tudo isso que a gente já falou aqui, não dá para dividir o Caio em três partes. Uma parte do Caio vai para a Prefeitura, a outra parte vai para o Estado, e a outra vai para Brasília. Não, e é simples, né? E aí, quando alguém falha, porque falharam com o Caio lá no momento em que ele tinha dois meses de idade, não é isso? Eles falharam com ele receitando um medicamento que o deixou assim para o resto da vida dele. Então, quando falha, aí é o seguinte, empurra para o outro. Isso não é problema, quer dizer, a Prefeitura, isso é problema do Estado, mas o Estado cobra a Prefeitura, faz valer a lei. Eu queria saber se a Prefeitura, alguma vez, numa situação como essa, que o Estado não cumpre a sua obrigação, entrou com uma ação contra o Estado para garantir o direito do cidadão. Se tivesse um caso desse, eu ia adorar. Eu faria questão de promover isso aqui, mostrar que alguém do serviço público questionou outro serviço público judicialmente, tomou todas as providências, inclusive na esfera penal, para garantir que o cidadão tenha os seus direitos. Mas isso é história para daqui a não sei quanto tempo no Brasil. Nós vamos ficar em cima. A gente vai ficar em cima, a Magda não vai desistir, ela jamais desistiu do filho dela, o do Caio, e é por isso que o Caio está vivo e tem perspectiva sem baixa, que ele receba o atendimento que ele merece e que é dever do Estado, da Prefeitura, de todos nós, né? Dever constitucional, está na lei. É isso mesmo. Não é a favor, não, é obrigação. Quero lembrar que nós temos uma ligação que está sendo feita, porque ainda não foi atendida lá, do caso da Eunice, que comprou o celular falsificado, tentou trocar por um tênis, que não veio, já faz seis meses que ela espera, do Ofertas Prime. Estamos tentando ainda, viu, Eunice? Sei que a Eunice está chateada, mas quem sabe hoje a gente vai resolver. Enquanto isso... Enquanto isso, eu quero aproveitar e trazer um outro caso aqui. Vocês se lembram da história da Miriam? A Miriam, ela contratou um seguro para o carro e quando ela precisou utilizá-lo, adivinha? A empresa responsável não cumpriu o combinado. A Miriam, então, ficou com prejuízo de quase 10 mil reais do conserto do veículo. O programa da tarde saiu em defesa da consumidora e você de casa vê agora na reportagem mais detalhes sobre esse caso. Miriam Gomes, corretora de imóveis de 42 anos, contratou uma empresa de seguros no dia 6 de maio de 2013. Doze dias depois, ela sofreu um acidente com seu carro e fez todos os procedimentos solicitados pela empresa para receber o ressarcimento do valor do conserto de seu carro. Porém, até hoje, Miriam não recebeu o valor do ressarcimento e não consegue resolver esta questão com a empresa de seguros. A menina do departamento financeiro, que eu sempre falava com ela perguntando quando seria feito o depósito, e ela me disse, olha, a empresa foi vendida e agora a gente vai ficar aguardando para serem feitos os novos pagamentos. Quem me falou isso foi a Cristiane, por telefone, e eu falei, e agora? A empresa foi vendida, eu não tenho mais o contato. Ela, não, fica tranquila, porque vai ser tudo acertado. Porque, na verdade, a Miriam teve a preocupação, mesmo depois de ter o carro batido, ela continuou pagando o seguro, ela tinha pelo menos 10 parcelas para serem pagas, só que chegou a partir do mês de dezembro, ela já não sabia para quem mais deveria pagar. Ela não recebeu mais nenhum boleto em casa. Não, além de eu não ter o boleto, eu não recebi a carteirinha de associado, eu não tenho nenhum livro comprovando que eu era assegurada por eles. Eu não tenho nada, não tenho documento nenhum. Eu só tenho o contrato, que foi feito pelo próprio corretor, que me indicou a empresa, que era uma pessoa que já havia feito outros seguros comigo. Não consigo mais contato por e-mail, já abri reclame aqui, chamados, mil coisas. Ninguém me posiciona. Não tem uma... Não, ninguém me posiciona, porque não são eles que estão perdendo, sou eu. Então, eu estou perdendo financeiramente, moralmente, porque eu acredito que cada promessa que eles faziam, que ia resolver e não resolvia, né? Esse número de telefone não pode receber chamadas no momento. Por favor, tente mais tarde. E esse é o telefone 24 horas. 24 horas. Então, fica claro, portanto, que você está sem qualquer contato, não consegue qualquer tipo de apoio e está se sentindo lesada. Estou. Não consigo apoio em lugar nenhum, nem do corretor, que eu já pedi várias vezes. Olha, aonde está, aonde eu encontro, o que eu faço? Não sei. Já tentei procurar em vários lugares no Google, tem o endereço da empresa, mas nenhum dos telefones funcionam. Miriam Gomes esteve no palco do programa. A PrevTruc é uma associação. É. Uma associação com uma associação de moradores, com uma associação até de defesa do consumidor, com uma associação. Mas não pode atuar como seguradora. Ô, Celso, peraí. Mas a Miriam, pelo que eu entendi, ela contratou os serviços da PrevTruc como seguradora, correto, Miriam? Foi. Para cuidar do seu automóvel, caso alguma coisa acontecesse. Colisão, alguma batida, roubo, não é verdade? E foi vendido como seguradora para ela, foi isso que o corretor te deu. Agora, nesse caso, se não é uma seguradora, e é sim, como você disse, uma associação, como é que ela vai ter o dinheiro dela de volta? Pois é. Aí é que está. Se a associação promete entregar alguma coisa e não cumpre, caracteriza crime de estelionato, né? É crime de estelionato para aqueles que estão presidindo essa associação. Olha só. Quantos casos nós temos aqui? Tudo da PrevTruc? 108 casos, olha só, de pessoas que estão vivendo os mesmos problemas que a Miriam está vivendo. Faz mais de um ano que ela está esperando o reembolso de 10 mil reais da seguradora. Pois é, e nós tentamos falar com a seguradora, ou a pseudo-seguradora, a PrevTruc, a PrevTruc, não conseguimos. Tentamos falar com o corretor, não conseguimos também. Toca, 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 ninguém atende o telefone. Parece que eles estão fugindo da gente, mas a gente não tem problema com isso. Porque quando a gente não consegue resolver aqui, a gente vai para a rua. E não é porque está no estado de Minas Gerais que a gente não vai atrás. Podia estar lá no Iapoque ou no Chuí, nos cantos do Brasil. Nós iríamos do mesmo jeito e nós vamos. Nós vamos atrás para que você receba os seus direitos. Acompanhe agora a continuação deste caso no palco do programa. 10 mil reais não é brincadeira. A Miriam está de volta aqui na expectativa. E, Celso, uma novidade. Temos o advogado da empresa no telefone nesse momento, que é o doutor Maurício Amato Filho. Exatamente. Alô? Alô, muito boa tarde. Boa tarde. Como vai, Maurício? Tudo bem? Muito boa tarde, Celso Fusco Amano. Realmente, meus parabéns. O nosso deputado mais votado de toda a história desse país. É um prazer falar consigo. Muito obrigado. O prazer é todo meu em falar contigo. Ontem nós conversamos com o teu sócio, com o Sérgio Redó. É verdade. E ele disse que nós falaríamos por telefone. E eu gostaria que você desse a notícia, então, para a Miriam de como a gente pode fazer para resolver o problema. Perfeitamente. Miriam, eu acessei a diretoria imediatamente a notícia de que você teve problema para receber essa indenização e alegaram lá internamente que o seu processo foi extraviado e que, portanto, esse foi o motivo de tanta demora, de tanta delonga. Mas já foi programado o seu pagamento e eu quero lhe anunciar que no próximo dia 8 eles vão pegar o seu documento, os seus dados bancários e esse valor vai lhe ser depositado no próximo dia 8. Nós estamos fazendo, inclusive, uma arrecadação especial lá dentro da associação para poder saudar esse compromisso o mais breve possível. Então, fica o nosso compromisso aqui perante o Sérgio Rosso Romano, perante os telespectadores, perante o Brasil, de que esse assunto lhe será resolvido no dia 8, impreferivelmente. Perfeito. E eu fico à disposição para ajudar, sempre na busca de melhor atender o interesse público, esse trabalho maravilhoso que você desenvolve na televisão, Sérgio. Muito obrigado, doutor Maurício. Então, vamos acompanhar agora, dia 8, o doutor Maurício se colocou à disposição também para sentar comigo numa reunião e a gente ver todos os outros casos que chegaram aqui na Rede Record de Televisão. Vamos ver um a um e vamos dar resposta a todas as pessoas que nos procuraram, está certo? Muito bem. E qualquer problema que houver, o nosso escritório fica aqui à disposição para poder ajudar no que for necessário. Muito obrigado, doutor Maurício. Nós vamos acompanhar o caso. Obrigado, doutor. Obrigado, seu Sussu Romano. Um abraço. Até logo. Agora só precisa que a Miriam, recebendo esse depósito aí, ou não, você avise a gente se deu certo esse contato que foi prometido agora vai acontecer. Com certeza absoluta, com todo prazer. Com certeza absoluta. Nós vamos acompanhar até o final e vamos dar satisfação às outras pessoas que entraram em contato com a gente. A gente não traz todos os casos que nós resolvemos aqui no palco, né? Mas nós damos andamento a esses casos. Aproveito em sejo, Brito, Ana, disse que vocês estão aí com as redes sociais lotadas com o caso da Lucunha, para dizer o pessoal que está entrando em contato com a gente. Em primeiro lugar, gente, a gente tinha que fazer um canal de comunicação só, um único canal, que é através do site do R7. Então, as pessoas que estão com problema com a Lucunha, que já entraram em contato com a gente, usem o www.r7.com barra Programa da Tarde. Usem ele. Aí entra no Programa da Tarde, está lá, a Patrulha do Consumidor. Aí você manda o e-mail, faz o cadastro, para que a gente possa acompanhar o seu caso. Nós estamos com uma relação aqui, que já nos chegou de ontem, de 12 pessoas que receberam, ou seja, que já receberam, as entregas começaram a ser feitas. Nós estamos acompanhando entrega por entrega. Hoje mesmo eu tive notícia da Luana que ela vai entregar para quem comprou o iPhone 4, não tem mais, a Apple não fabrica mais o iPhone 4, vai entregar o 5C. Comprou o 4S, mas vai receber o 5C, que é o melhor, superou. Que ótimo, né? E que os outros casos de algum equipamento que também não está sendo mais fabricado pela Apple, ela vai ver de que forma ela pode entregar alguma coisa um pouco melhor. De toda forma, não dá para entregar tudo da noite para o dia. Nós já temos aqui mais de mil casos. Então eu queria pedir a compreensão das pessoas. Eu estou mantendo contato, ela está mostrando através de documentos que ela vai entregar e eu estou confiando nisso, porque a gente não pode esquecer que ela está nos Estados Unidos, a dona da Lucunha está nos Estados Unidos. E nós temos todas as dificuldades em relação a isso, mas ela está comprometida em entregar. E eu vou acompanhar até o final para garantir isso para cada um daqueles que nos procuraram. Mas tem que ter paciência, porque o pessoal enche as redes sociais nossas aí e a gente não consegue mais nem trabalhar aqui. Todo mundo liga na Record direto e a gente não consegue mais trabalhar. Nós vamos resolver. É um caso coletivo de mais de mil pessoas. Vamos resolver sim e vamos dar satisfação a cada dia que passar de cada equipamento que foi entregue. É só o pessoal, ao invés de escrever para a gente, escrever no r7.com. Isso. Porque daí... Barra Programa da Tarde. Exatamente. Não vamos fragmentar, né? A gente está criticando tanta fragmentação dos problemas aí com prefeitura, com Estado e com federação. Vamos canalizar tudo para o mesmo lugar. Mas o caso da Lucunha, que o Celso está acompanhando e está explicando aqui que ela está com vontade de resolver, vamos ver se ela tem a capacidade para resolver tudo, mas ela está disposta a resolver. Já é um bom começo. É parecido com o caso da Eunice aqui, que também comprou pela internet, o site de compras Ofertas Prime. O que não é o mesmo, pelo menos até o momento aqui, é que a gente já explicou o caso, já mostrou a matéria, ela já falou e até agora o site não atendeu o telefone. E aí eu pergunto, qual é o caminho? O caminho é que nós vamos procurar esse site e nós vamos chegar no site. Ou, por bem ou por mal, nós vamos chegar. E quando nós chegarmos, as providências vão ser tomadas. Ou seja, fora do ar agora, nós vamos continuar o nosso trabalho, que é o que nós fazemos na Patrulha do Consumidor. E quando nós tivermos a solução, nós vamos trazer você de volta. Nós vamos... Tem endereço fixo esse site? Pois é. Isso tudo a gente descobre no minuto. A gente tem todo o acesso para chegar no site. Agora, eu sempre aconselho. Vai comprar pela internet? Veja se é .com, .br. Se for só .com, evite, porque só .com é fora do Brasil. E aí vai dar trabalho, um trabalho maior ainda para a gente conseguir chegar em quem você está comprando. De quem você está comprando. E a ofertasprime é .com. É, a ofertasprime.com. Não tem o BR. É .com. E é ofertasprime, com um S no meio, né? Ofertas plural. É, porque tem um outro site, né, Ana? Não é isso? Exato. Eu estava para fazer uma pesquisa rápida aqui. Existe um outro site que se chama Oferta Prime, no singular, que ela saiu do ar em junho de 2013. E essa empresa está sofrendo até hoje com esse site, ofertasprime.com, por causa de vários casos. Mas, enfim, a gente vai investigar direitinho. Ok. Bom, gente, eu quero só ressaltar que no Patrulha do Consumidor, é evidente que não é só o Celso que trabalha, mas o Celso é o grande mestre da patrulha. É o mestre dos patrulheiros. Ele tem uma equipe de produção muito eficiente, pessoas que você não enxerga porque estão atrás das câmeras aqui, mas estão correndo para lá com papel e tal, e traz gente. Essas pessoas, elas fazem um trabalho completo. Porque você tem que receber o consumidor que está reclamando, ouvi-lo em detalhes, anotar tudo, interpretar aquilo ali, ver se aquilo ali é verdade. Será que o consumidor está certo ou errado? A gente nunca trouxe aqui um consumidor que estivesse errado. A gente sempre traz os casos melhores. E depois a gente tem que ainda, eles têm que trabalhar ainda na investigação para tentar localizar aqueles que não pagam, aqueles que prometem e não cumprem. Então é um trabalho bastante difícil. E amanhã tem mais patrulha, né Celso? E amanhã? O que nós temos amanhã? Imagina você, você sofre um acidente com estilhaços de ferro. Os estilhaços de ferro entram na sua mão. Você vai para o hospital. O hospital faz um curativo e deixa estilhaços de ferro dentro da sua mão. E aí você não consegue mais trabalhar, não consegue fazer mais nada na sua vida. A cicatriz, não cicatriza o machucado, continua saindo o pus o tempo todo. Já passou por quatro hospitais, quatro hospitais e não consegue resolver o problema dele. E se é um senhor que precisa trabalhar, nós vamos trazer amanhã na Patrulha do Consumidor. Até lá, gente. Obrigado, Celso. Boa sorte, menina. Boa sorte.